Estou aqui na centésima décima companhia da Polícia Militar de Piuí, vou falar agora com o capitão Marinho. Capitão, na tarde desta sexta-feira houve uma apreensão de drogas, eu gostaria que o senhor nos falasse como foi essa apreensão. Mais uma vez, essa aí já é a décima prisão esse mês por tráfico de drogas aqui na nossa cidade de Piuí. Desse mês aí foi de maior envergadura e essa ocorrência ela ocorreu por causa de informação de terceiro. Então é o que a gente sempre fala, a importância da informação do cidadão que sabe o que está acontecendo na localidade onde ele mora, sabe o que está acontecendo em sua vizinhança, está vigilante, está atuante e passando as informações para a gente. Então, graças a informações oriundas aí da nossa comunidade, nós obtivemos êxito aí em já deter velhos conhecidos da nossa polícia aí na mercadância ilícita aí. O que foi apreendido? Então, nós tivemos ali aproximadamente 2,5 kg de maconha, aproximadamente 400 gramas de crack e 160 gramas de cocaína. E com quem estavam, quais os autores, qual a idade deles? São dois autores que foram flagrados no momento, mas a gente ainda está diligenciando, porque temos informações que a droga mesmo, a real dono da droga é um outro terceiro. Eles estavam ali auxiliando no tráfico com essas substâncias que foram flagrados no momento. Certo. Capitão, quando a pessoa então desconfiar de alguma coisa, para qual número ela pode ligar? A gente tem dois métodos aí para o cidadão contatar com a gente. Então, ele pode ligar no 190, quando vê alguma coisa acontecendo no flagrante ali, no delito, mas o 190, possivelmente, ele pode ser identificado. Às vezes, se pedir ali o sigilo, com certeza, nossa tropa é profissional, vai garantir o sigilo dele. Mas, se de qualquer forma ela quiser não se comprometer, só passar a informação para a gente, algo que está acontecendo rotineiramente, ela tem o serviço do 181, que o anonimato dela vai ser totalmente garantido por conta do Estado. Certo. Então, 190 ou 181. E, capitão, então, é mais um tanto de drogas aí, então, fora de circulação em nosso município. Com certeza. A gente sabe que o tráfico de drogas, ele está aliado com diversas outras modalidades criminosas, principalmente o furto e o roubo. São usuários aí que estão viciados, já são dependentes químicos que acabam cometendo outro crime. Então, com certeza, a gente conseguindo aí secar essas bocas de fumo aí, esses pontos de drogas, a gente também vai conseguir aí diminuir, ter redução de outros âmbitos criminais aí, de outras naturezas criminais. Tá certo. Muito obrigada, capitão. E parabéns aí por mais esse trabalho aí em prol de nossa sociedade. Parabéns à nossa equipe aí, né, muito proativa. Apesar de todas as dificuldades que nós temos aí, a gente vê a nossa tropa muito aguerrida, sempre à frente aí, realmente combatendo o bom combate. E aí